Olá, um bom dia a todos. Hoje é terça-feira de Carnaval, 4 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O Clube Atlético Metropolitano finalizou sua participação na primeira fase do campeonato catarinense na semana passada, com vitórias sobre o time da capital, o Havaí. A equipe comandada pelo técnico Abel Ribeiro encerrou a primeira fase na liderança, com 18 pontos. O primeiro adversário no quadrangular final será o Joinville. Os times se enfrentam na Arena Joinville amanhã, quarta-feira de cinzas, às 8h30 da noite. O vereador Jefferson Forest, do PT, solicitou que seja macadamizado o trecho final da rua Hermann Kratz, depois da creche Emílio Mansky, no bairro Velha Grande. O vereador Mário Ildebrand, do PSD, pediu para repintar faixa de segurança na rua Doutor Antônio Raffner, no bairro Água Verde. O vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade, solicitou que seja realizada a recapagem em toda a extensão da rua Alice Ferreira dos Santos, no bairro Badenford. O vereador Adriano Pereira, do PT, requereu providências junto ao Executivo Municipal para que informe por que, após a autorização repassada pelo CEMUDES ao setor de iluminação pública, até o momento não foi implantada a iluminação no final da rua José Martins até a rua Migrante, no loteamento Dona Edite, no bairro da Velha. De acordo com o parlamentar, o loteamento já possui pavimentação, rede elétrica, desgoto, de água e está em processo de legalização, mas ainda não conta com iluminação pública. O vereador do PSDB, Jens Mantel, requereu ao Executivo providências junto ao 10º Batalhão de Polícia Militar, no sentido de que faça rondas a partir das 10 horas da noite na Praça Laigo Viena, no Morro da Goiaba, bairro Itupova Norte. Está valendo a lei de autoria do vereador petista Jefferson Forrest, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau, o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, a ser realizado anualmente no dia 2 de abril. E também está valendo a lei de autoria do vereador Roberto Tribes, do PMDB, que corrige a denominação da entidade declarada de utilidade pública, Associação de Pais e Funcionários do Centro de Educação Infantil Anilda Batista Schmidt. Agora vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, St. Consolva. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Na semana passada, os vereadores Jens Mantel, do PSDB, Diogo dos Santos, do Partido da República e Jefferson Forrest, do PT, estiveram em Brasília conversando com congressistas e senadores. Entre os assuntos que motivaram a viagem, esteve a proposta da senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, que prevê alteração do Código Florestal, devolvendo aos municípios a prerrogativa de legislar sobre os limites de áreas de preservação permanente em regiões urbanas. Desde que entrou em vigência em 2012, o Código utiliza um parâmetro nacional de reserva legal nas propriedades, o que, no caso de muitos municípios, como o Blumenau, inviabiliza amplamente o desenvolvimento da cidade, impedindo novas construções de residências e empreendimentos. A abertura do sinal de transmissão da TV Legislativa também esteve em pauta na viagem dos parlamentares. O vereador Jefferson Forrest esteve conversando com representantes do Ministério das Telecomunicações para agilizar a liberação da autorga à TVL. Assim que for autorizado, toda a comunidade de Blumenau será beneficiada com a possibilidade de acompanhar o Poder Legislativo em TV aberta. Dentro do processo de modernização da Câmara Municipal proposto pelo presidente Wanderlei de Oliveira, a TVL passou a exibir ampla e renovada programação e agora pretende abrir o sinal para toda a cidade. Presbítero da Igreja Evangelica Assembleia de Deus e Bacharel em Teologia, o vereador Marcos da Rosa é do Partido Democratas. O parlamentar é relator da Comissão de Finanças e é primeiro secretário da mesa diretora. Foi o vereador mais votado nas eleições de 2012 em Blumenau com 5.588 votos. Bom dia, vereador! Bom dia, bom dia também a todos que estão nos assistindo. É um prazer poder estar aqui novamente, podendo comunicar com você e com os nossos telespectadores. O primeiro assunto seria a respeito de um requerimento que o senhor apresentou pedindo à instituição da tarifa social da água para os condomínios do Minha Casa Minha Vida. Como está o encaminhamento desse requerimento? Muito bem, esse é um assunto muito importante porque as pessoas que residem nesses condomínios são pessoas de baixa renda e a sociedade blumenauense tem acompanhado algumas dificuldades que elas enfrentam. Porque como esses condomínios não têm a individualização do registro, do marcador do consumo da água, isso fica tudo junto e as pessoas têm que fazer o pagamento no final do mês e existe muita inadimplência. As pessoas não estão conseguindo quitar as suas contas. Nesses condomínios, eu repito, são pessoas de baixa renda. Portanto, nós entramos com um requerimento solicitando a tarifa social. A implantação da tarifa social nesses condomínios, o que se for deferido, será, portanto, cobrada a metade somente da tarifa de água e também da taxa de lixo, o que vai trazer um grande benefício para as pessoas que moram nesses condomínios, do Minha Casa Minha Vida e também do PAR. Essa cobrança, ela vem na taxa de condomínio dos condomínios, é isso? Exatamente. Na verdade, vai à conta de água e é feito aquele rateio, porque, embora não tenha a individualização quando marca para ir para... Porque só tem uma caixa nesses condomínios. É um problema que existe, existe somente uma caixa. Então, só existe um registro do SAMAI que marca a entrada da água no condomínio. Mas, da caixa central para os apartamentos, tem o registro, portanto, cada um sabe o que consome, na verdade, né? Mas, existe essa dificuldade que não conseguem pagar e com a tarifa social vai ficar bem melhor. E o SAMAI já deu algum retorno sobre esse requerimento? Na verdade, nós apresentamos o requerimento, conversamos com o presidente do SAMAI, também com o prefeito municipal. Eles são favoráveis à implantação, mas eu não posso apresentar um projeto de lei nesse sentido, porque seria ilegal, porque ele implica em renúncia de receita e nós, parlamentares, não temos a prerrogativa de apresentar esse tipo de projeto. Seria viciado, teria vício de iniciativa. Então, em eles atendendo o nosso requerimento, eles, sim, podem encaminhar o projeto de lei para a Câmara, e é isso que nós também estamos pedindo no requerimento, para, aí sim, ser aprovado pela Câmara Municipal e ser instituída a tarifa social. E essa diferença da tarifa, quem é que arcaria com esse custo? Na verdade, as famílias carentes, elas têm acesso à tarifa social. Na verdade, isso já deveria ser implantado desde o início da construção desses apartamentos. Essas pessoas que ali moram, elas já têm o direito da tarifa social, mas, até agora, elas não tiveram acesso. Então, com esse requerimento, elas vão pagar somente a metade. Isso já existe uma lei que as pessoas de baixa renda, elas têm acesso à tarifa social. Sobre um outro assunto, o senhor já apresentou cinco emendas aqui na Câmara a respeito da lei do silêncio. Inclusive, teve na semana passada uma audiência pública a respeito desse assunto. E como que está o encaminhamento desse assunto também? Então, a lei do silêncio é um projeto que está tramitando aqui na Câmara. Ele é de autoria do vereador César Sim, também é subscrito pelo vereador Adriano Pereira. Eu diria que é um projeto muito polêmico. E quase todos os dias tem alguma coisa nesse sentido, na rádio ou no jornal da nossa cidade, no principal jornal. E nós estamos apresentando, já apresentamos cinco emendas a este projeto. Porque já existe lei estadual e já existe uma lei municipal. E a minha preocupação é que o camarada, o desocupado que fica até a meia-noite ouvindo batidão, o funk incomodando o vizinho, ele seja colocado no mesmo patamar do evento social, do evento cultural, do culto religioso. O culto religioso, ele é protegido pela Constituição. A Constituição, ela prevê, inclusive, que o Estado, a União, o município, não pode embaraçar o funcionamento de igrejas. É lógico que a intenção do autor desse projeto não é dificultar o avanço ou o funcionamento de igrejas. Mas o projeto, assim, da forma original, ele acaba prejudicando porque basta dois vizinhos reclamarem e os policiais militares, desculpa, sem ao menos fazerem a medição do ruído, através do decibelímetro, eles vão ali e vão acabar, podem acabar com a reunião alegando que eles estão produzindo um ruído acima do máximo permitido, sem fazer a medição. E nós não podemos concordar com isso, porque já existe uma lei, inclusive, estadual, que diz que se alguém se sentir incomodado, deve fazer a reclamação. Vai um técnico aí do nosso órgão ambiental da FAEMA, da Casa do Reclamante, e faz a medição para verificar se realmente está havendo o excesso. Se haver o excesso, aí não importa que seja a igreja ou qualquer outro estabelecimento, obviamente que tem que se adequar, tem que submeter à lei. Tá certo. Sobre um outro assunto, o senhor vai dar entrada com um projeto a respeito, que se chama Acomenda da Família, qual que é o objetivo? Na verdade, esse projeto vai para a votação hoje, ele já tramitou nas comissões, demorou um pouquinho para tramitar, porque nós estávamos adequando, porque a princípio eu coloquei que os vereadores poderiam apresentar duas, duas, na verdade, poderiam apresentar dois casais por ano, homenagear dois casais por ano cada vereador. E agora nós apresentamos uma emenda, conversando com o diretor legislativo, apresentando para que um vereador apresente uma por ano, porque já nós temos várias comendas, várias homenagens na Câmara Municipal, e poderia ter um excesso de reuniões aqui na Casa. É uma comenda que visa valorizar a família. Acho que a sociedade, cada vez mais, está sofrendo dificuldades, principalmente através da criminalidade, pessoas que não respeitam autoridades, não respeitam professores, não respeitam os próprios pais. Eu vejo que isso é fruto da desestruturação da família. Então, tudo que a gente faz valorizando a família, eu acho que contribui positivamente para a sociedade, porque tudo o que acontece hoje de negativo é um reflexo da falta de união, da falta do valor do pai, da mãe, do respeito que há no lar. Uma pessoa que não respeita o pai, que não respeita a mãe em casa, ele não vai respeitar também as outras pessoas na rua. Então, a lei é nesse sentido, de criar uma comenda, uma homenagem para que as pessoas, os casais que estiverem completando 40 anos ou mais de casados, possam fazer uma grande festa lá onde moram e também serem homenageados pela Câmara Municipal. Será feita em sessão solene a entrega dessa comenda? Exatamente, através de uma sessão solene. Está certo, vereador. Muito obrigada pela sua presença e pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, sempre à disposição, para dialogar aqui também com a nossa comunidade. Obrigada, vereador. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio de e-mail, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentares acompanharam a assinatura de ordem de serviço para a reforma do Ambulatório Geral do bairro Garcia. Tráfico humano é o tema da campanha da Fraternidade 2014. O parlamentar reivindica ao Executivo mais projetos viários para garantir maior fluidez no trânsito da rua General Osório. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL. E também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira de carnaval e até amanhã. Jornal da Câmara